E aí galera, beleza? Quem falou aqui é o Torres, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez aqui eu vou trazer um vídeo pra vocês com a Oakley, beleza? Trazendo pra vocês um deckzinho bem da hora aí de cards, que eu acho que vai ajudar muito vocês, que eu fiz aqui pra ela e tá muito bom. Eu também tô invicto com ela, tô jogando bastantinho com ela também. Uma das ADCs que eu curti muito jogar, que eu falei pra vocês que quer trazer. Então, vamos aqui na ranked também, tá galera? Mas antes de tudo, eu queria comentar algo aqui pra vocês, bem breve, mas que eu acho que vai ajudar muito vocês, tá bom? Assim como eu, eu acredito que vocês, muitos de vocês aqui que estão me assistindo, têm sonhos, né? E eu tinha um sonho, que era viver de internet, criar meu canal no YouTube, ganhar meus seguidores no YouTube ali, fazer meus vídeos e tal, e viver disso, né? Eu queria viver do YouTube, da internet, enfim, fazer o que eu gosto, porque eu trabalhava pra algumas pessoas, trabalhava pra algumas empresas e não gostava, tipo... Ali, 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 ali na minha cachorra, velho. Eu levei um susto, mano. Enfim, galera, eu trabalhava pra algumas pessoas e eu não gostava daquilo que eu fazia, eu não fazia o que eu gostava, eu fazia porque eu precisava de dinheiro. E eu acredito que muita gente aqui que já trabalha, que me assiste, faz algumas coisas, trabalha em algum lugar que não gosta e tem sonhos de viver de jogo, viver gravando vídeos, que seja vlogs, enfim, ou viver na internet, galera. E eu sei que muita gente não tem o que é necessário, acha, né, na verdade, que não tem o que é necessário pra começar a criar um canal no YouTube, a viver na internet. Não sabe o que precisa, o que é necessário pra começar. Muita gente desacreditou de si mesmo, galera. Mas hoje eu tô aqui pra falar algo pra vocês, que vocês conseguem e vocês podem, se vocês quiserem. E eu tô com uma oportunidade aqui pra vocês que eu acho que é muito interessante e eu queria que vocês agarrassem, galera. Se você, assim como eu, tem o sonho, né, tem esse sonho, que nem eu tinha, de viver na internet, viver disso, que hoje move muitas coisas aqui, que hoje em dia o mundo dos jogos, enfim, a internet é o pump aí de tudo, né, o futuro é isso aí. Então se você quer viver na internet, quer viver disso, galera, você não sabe como, tem um curso que eu fiz mesmo, ensinando vocês a como criar um canal no YouTube, seja de games, seja de vlogs, com um método MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, você vai criar um canal no YouTube com o mínimo de coisas que você tiver. Pra quem não sabe, eu já tenho computador, eu tenho notebook, eu tenho celular ótimo, mas eu comecei com o celular bem ruimzinho, fazendo tudo pelo celular, então eu comecei de alguma forma. Então você não precisa ter tudo que eu tenho, ou tudo que algum outro YouTuber muito famoso tem pra começar. Você pode começar do que você tem, entendeu? Então eu fiz esse curso pensando no quê? Tem muitos cursos aí, hoje em dia, que são 200, 300, 350, 500, 150, 100 reais, ensinando vocês algumas coisas, algumas técnicas aqui no YouTube, tá bom? E eu sei que muita gente não tem condições de pagar. Foi por isso que eu fiz alguns cursos, né, tanto disso de YouTube, etc. Paguei curso de 300, 500 reais aí, e juntei algumas coisas desses cursos, algumas coisas do que eu fiz nesses dois anos de canal, e fiz o meu curso com o custo, cara, que, olha, é um final de semana de lanche, tá ligado? Praticamente é um valor obsoleto. Eu só, eu não ia cobrar, na verdade, eu ia disponibilizar grátis. Mas, cara, entenda uma coisa, tudo que você ganha, você não dá o mesmo valor que quando você paga, tá bom? Eu sei disso porque eu já ganhei vários livros que eu nunca li, e todos os livros que eu comprei eu li do começo ao fim, e até duas vezes, então eu sei como é que funciona. Então por isso que eu coloquei esse preço realmente simbólico. Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo, você clica ali, vai ser direcionado para a página, e se você quiser adquirir esse curso, é um valor realmente simbólico, mas você vai aprender muita coisa, tem coisa ali, cara, que você, se você fosse pagar, você ia pagar mais de 200, 300 reais, para você ter o conhecimento, e eu trouxe para vocês ali, para um valor simbólico, porque eu acredito que todo mundo merece, e todo mundo pode sim criar um canal, ser feliz, e viver do que gosta, tá bom? E uma coisa, galera, esse curso não é só para quem quer criar um canal no YouTube, é para quem realmente quer viver da internet, eu explico algumas coisas ali bem interessantes, tá bom? Então, se você quer, e também não tem um segmento, ah, eu quero viver só de, não é só para quem quer viver de jogo, ou etc, não, se você quer criar também um canal no YouTube de vlogs, de jogo, independente do segmento do canal que seja, é para você, tá bom? O valor realmente simbólico é muito baixo, você vai ficar de cara quando você ver, acho que é difícil você encontrar um curso com essa qualidade, com esse preço aqui no YouTube, tá bom? Fora que também, eu vou estar sempre atualizando, e vou estar conversando com vocês lá, quando vocês adquirem o curso, tem a aba lá que a gente pode conversar, eu vou estar tirando dúvidas de vocês lá, beleza? E bobearem, eu vou até fazer um ao vivo com vocês, com vocês, meus alunos, então corre lá, tá bom? E adquira o seu curso, valor realmente simbólico, e eu acho que você vai mudar a sua vida, eu acho que vai te ajudar muito, você que tem um sonho, que ainda está cansado de trabalhar para os outros, e quer viver de conta própria, para ir receber mil, dois mil de começo aí brincando, então vai lá, e link na descrição, fixado nos comentários ali, beleza? Desculpa a demora, galera, para começar esse vídeo, tá? Mas eu precisava muito falar isso para vocês, e eu acho que eu vou usar esse início de vídeo aqui, até em outros vídeos, que é para vocês entenderem realmente a parada, beleza? Enfim, vamos para o que importa que é o vídeo, e é nóis! Beleza, galera, estamos aqui com a Oakley, desculpa aí o início de vídeo bem turbulento, e muita coisa que eu falei, mas eu acho que isso é para ajudar vocês, tá bom? Sei que muita gente não gosta aqui, mas galera, vai ajudar muito vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Enfim, me segue lá também na rede social, no Instagram, né? Arroba TorresJBR, porque lá você fica perdendo de coisas que eu não posto aqui no canal, muita coisa da minha vida, no meu dia a dia eu posto lá e não posto aqui, e algumas empresas que entraram em contato comigo, que querem fechar a parceria, estão esperando só o teu número X de seguidores lá, para disponibilizar alguns itens, para a gente, para me sortear para vocês, celulares, tá? Celulares, periféricos celulares, para não esquentar o celular, gamepad, enfim, controles, etc, tá? Também fones de ouvido, skins, tá bom? De League of Legends, mobile, quando ele vir, tá? E também gift cards, de 50, 100, 30 reais, então fica ligado, vou tomar minha água aqui na minha, garofinha da, ó, mengão, pô, rapaz, brinca com o mengo, filho, tchau, louco, beleza, vamos lá, peguei primeiro aqui, vê que tá certo aqui, isso aqui mesmo, beleza, bora, nada tá errado, já pensou? Minha cachorra, minha cachorra, velho, é uma viagem, dá uma olhada, o que que foi, nega? O que que foi? Quer aparecer no vídeo? Minha cachorra é uma viagem, velho, na moral, beleza, bora lá, essa ilícita aqui é muito boa, cara, por causa da passiva dela aqui, ela dá dois, dois tiros, né, ela tira duas vezes, como se fosse, né, cara, isso é forte, espalmar isso é absurdo, então o deck é focado nisso, né, a gente conseguir espalmar essa passiva dela o máximo possível, ó, vai se lascar, vai se lascar, vai morrer, morreu ali, agora vamos matar aqui, matei aqui, é, double kill aqui, em 56 segundos de, de, de gameplay, velho, lembrando que eu tô em ranked, tá, galera, ruxando o elinho aí, quero pegar aí, vamos ver, é, até o final desse mês, que é o que a gente vai tá, ô doida, cara, minha cachorra, ela tá doida hoje, velho, vou sair daqui da reta dos caras, eu apertei errado, era pra apertar a sua vida, opa, tá ok, e vai isso aqui, é a maior dessa DC, que eu também curti muito jogar com ela, cara, e ficar farmando, espalmando essa, essa passiva dela, é absurdo, olha o dano, olha o dano, opa, 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 vem, morreu, morreu também, para, volta, vai, volta, isso, morreu, é isso aí, galera, é assim que eu falo, suportezinho na lane com a gente, fica bom também, velho, aí, minha vida, minha vida, a old mate dela é absurda, ó, ó, o midi lá, opa, encantou, encantou, vai morrer também, vai morrer também, pai, vai ficar vivo não, vai dar tempo, vai dar tempo, opa, voltou, pai, que isso, desafiou, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, ah, não, caraca, vai fugir, sai, sai, nice demais, cadê, tá aqui mais, nossa, errei habilidade, vou derrubar essa torre aqui, vou sair daqui da lane, não, vou ajudar ali, vou chegar na ultimate, vou chegar na ultimate, vou chegar na ultimate, ah não, aqui tá tranquilo, tá tranquilo, já que eles iniciaram, vou ajudar aqui, acho que vai vir geral aqui, pra ajudar, boa, ok, vamos aqui, 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 tá aqui, tá aqui, pegar essa vida aqui, nós estamos na, aí trolei, trolei demais, não vi, tô na bosta, alguém ajuda, vai morrer pai, ei, ai, sabia, não tinha como, a bichinha tava só esperando, beleza, 7 barra 1 barra 1, 5 minutos de jogo, mid já avançadíssimo, lá nosso mid, eu tô lá na frente, já velho, acho que eu vou colar junto com eles aqui, pra ver se a gente, se a gente leva essa, aqui, eu tô de ultimite, ultimite, não durei tempo, droga, droga, levar essa torre, focar a torre, começou a loucurada aqui agora, hein, guys, calma, 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 ufa, tá recuando aí mesmo, então beleza, vamos finalizar já, sem um cachorro, por que que a torre tava aí me focando, velho, beleza, finalizamos aqui o game já, mano, que isso cachorro, vitória, mais uma vitória, invicto ainda que tá, invicto galera, caraca, enfim galera, eu vou lá direto, pro deckzinho, então volto já, beleza, ficamos 8 barra 1 barra 4, não pegamos MVP, infelizmente né, mas enfim, vamos começar aqui, com o nosso deckzinho, tá bom, balança trapaça, te dando mais de 46 de poder de ataque, e o disparo de trapaça, causa dano em uma linha sem dano de alcance, tá, então ou seja, ela causa dano em linha sim, e vai, não tem alcance, pode até o final do mapa ali, entendeu, que é a ultimate dela, segundo item, garras da vida, te dando mais poder de ataque em 34, e roubo de vida em 8.5%, já coloco logo de segunda, por que? Porque ela precisa desse roubo de vida aí, por causa, é, que ela não tem aquele, ela não tá com aquele dano sustentável ainda, então esse roubo de vida vai ajudar bastante ela, até por causa que a ultimate dela vai fazer, encher essa vida aqui muito, muito, muito mesmo, entendeu, terceiro, terceira carta, pó preto, tá, poder de ataque em 38, após usar a habilidade, aumenta em 30% a velocidade de ataque por 2 segundos, e ataques básicos contra heróis, se definem esta duração, ou seja, é, como eu falei pra vocês, ela tem aquela habilidade que ela dá 2 ataques, tá, e se você usa ali o dash, ela, ela retorna aquilo ali, e volta a ser reutilizada, então, você expalma a primeira habilidade, a segunda habilidade, você vai ganhar aí, mais 30% de velocidade de ataque por 2 segundos, ou seja, vai ser, isso aí por 4 segundos, bem dizer, fora que você vai estar atacando o alvo, ou seja, redefinindo a duração disso aqui, então, isso aqui vai te dar mais 30% durante 4 segundos, fora, é, que você vai estar dando 4 hits, em cima do cara, um do hit básico normal, e o outro da habilidade, um do hit básico normal, e o outro da habilidade passiva dela também, então, é, você tem que combar isso aí, por isso que eu falei, isso aqui é um combo, né, então, isso aí também ajuda, com a segunda carta, que é recuperar HP, então, é um combo todo, você vai usar a primeira habilidade, que é de dano, estourar no cara, você vai atacar, e você vai dar 2 ataques, por causa da passiva, daí você vai fazer o dash, ou pra fugir, ou pra ir mais pra longe, ou mais pra perto dele, quando você atacar, você vai dar 2 ataques também, então, você vai dar dano aí, fora aqui, você vai estar com 30% de velocidade de ataque a mais também, por causa dessa carta aqui, tá bom, então, isso é muito bom, cara, é 3 cartas que combam muito bem, depois aqui, a gente vai pra objetivo grande, tá bom, tirar mais 20 na outpour de ataque, 12.8% de crítico, e 25% a mais aí, de dano crítico, tá, próxima, próxima, cadê aqui, que eu não tô achando pra ler pra você aqui, aqui, matança, galera, velocidade de ataque, mais 25.5%, roubo de vida, mais 8.5%, como eu falei pra vocês aqui, o roubo de vida pra ela, vai ser muito importante, então, isso aqui vai ajudar muito ela, a ficar viva, tá, o ataque básico em um herói, irá sugar 4% da vida máxima atual do alvo, tá, um ataque básico no herói, então, isso aqui é bastante coisa, ainda mais se você estiver atacando o tanque ali, pra vocês conseguirem sobreviver, igual eu fiz ali, fugindo do tanque dos outros ali, ok, aqui, aqui, reparar, é, pode ser ataque mais 63, e o disparo de fantasia, né, que é a habilidade dela, ativa a noite das balas, que, como eu falei pra vocês, aqui é que tá o negócio, ó, disparo da fantasia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui ó, disparo da fantasia, o ataque básico causa 70, de dano, é, cada 4 ataques, é, irá disparar, é, dois tiros, só usando nada, então, o disparo disso aqui, vai ativar a noite das balas, que após usar a habilidade, ganha a velocidade de ataque, por 4 segundos, entendeu, então, é, esse aqui, vai te ajudar ainda, mais, a combar com essas outras cartas aqui, ou seja, toda vez que você usar, é, o disparo da fantasia, ele vai ativar a noite das balas, que te dá mais velocidade de movimento, fora que quando você usar a habilidade, é, você vai ter ali, é, mais 30% de velocidade de ataque, tá, então, olha só isso aqui, mano, comba, essa velocidade de ataque, com a da habilidade, com o recover aí, é, da outra passiva, que ele dá dois tiros, que é da habilidade, né, que ele dá dois tiros, cara, fica muito forte isso aqui, velho, a gente nem chegou nessa parte dessa carta aqui, depois, a gente pega a resgada, resgada, desculpa, resgada não existe, te dando mais 30 vezes de poder de ataque, 17% de velocidade de movimento, e o ataque básico, causa dano adicional, igual a 3% da vida máxima do alvo, e por último, ilusória, te dá mais 3 de poder de ataque, 6.8% de velocidade de ataque, taxa de crítico, mais 6.8%, roubo de vida, mais 6.8%, então aqui já tá fechado, já de roubo de vida, né, e pode ser usado em qualquer nível, aumentando o tributo da ilusória em 6%, peso do grau efetivo, mas aqui, o que nós queremos mais habilidades aqui, que é muito boa e muito forte, e, cara, eu curti muito, é que a gente jogou bem brevemente, ele nem chegou a dar tempo, mas, cara, ela fica muito imortal, com muito dano, tá bom, e sempre espalmando as habilidades dela, de velocidade de ataque, ou seja, ela fica com muita velocidade de ataque, velocidade de movimento, muito recover de HP, e, o dano dela fica bem alto, cara, com bastante crítico, fica bem sustentável, é uma DC que fica bem sustentável, ela tem um sustento bem alto com essas cartas aqui, porque você vai conseguir dar dano, vai conseguir se movimentar bem, com bastante velocidade de ataque, e vai recuperar bastante HP, cara, então isso é muito importante, muito bom, eu gostei bastante do deckzinho que eu fiz aqui pra ela, espero que vocês gostem, testem aí, beleza, e me digam depois, enfim, é isso, eu espero que tenham curtido, se gostaram, só perca o like, até o próximo vídeo, é nóis, e falou!